Gente, homem é condenado a 19 anos de prisão por matar enteado a facadas. Os detalhes pra você, aonde aconteceu, como que aconteceu essa história, a partir de agora aqui na tela do NPTV Notícias. Um homem foi condenado a 19 anos de prisão por matar um enteado a facadas em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A condenação foi definida em júri popular realizado nesta quinta-feira, dia 14. O crime aconteceu em 28 de janeiro de 2020. Segundo a mãe da vítima, Henrique Fraguso Lopes, de 18 anos, foi agredido ao tentar defendê-la do padastro, dentro de um bar. O jovem foi socorrido com ferimentos, chegou a ser atendido em um hospital, mas não resistiu e morreu. Jean Carlos de Oliveira, que tinha 38 anos na época do crime, foi condenado pelo júri por homicídio qualificado com motivo torpe. E uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. A pena foi agravada uma vez que Jean tem condenação anterior na justiça por tráfico de drogas. Ele foi absolvido do crime de ameaça que constava na acusação. A família da vítima afirmou que esperava uma pena maior ao condenado e disse que nada irá trazer Henrique de volta. Mas que está satisfeita que a justiça está sendo feita. Segunda castira a vítima afirmou que reclama aış Falς da VECAL, que é Nowek. E a suicida a vítima afirmou que refer dominant thinking estava na paz de ari ile de ser Porto deimuta, porque a vítima afirmou queça se Waite a vítima da vítima afirmou como practice e cair da vítima afirmou que reclam. Obrigado.